Eu bati o carro, mano, eu bati o carro, irmão Ah, Gabs, a Gabs, eu acho que a Gabs perdeu o bebê, mano Saindo sangue, mano, eu cortei o braço Mano, eu destruí seu carro, viado, eu não tenho dinheiro pra pagar, mano Parei, 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 viado Mano, eu acho, eu bati o carro, viado Vem, 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 consegui, consegui, vem Nossa, esse carro tá socado no chão, mano Consegui a chave do bagulho Esse tá quente mesmo, ó, tá calor Bora, eu consegui a chave, mano, consegui a chave Olha o lesão na praia, mano Deixa eu desligar esse carro Mano, eu preciso subir a suspensão, tá ligado? É, eu preciso subir a suspensão, tá ligado? Ai, o compressor tá enchendo, mano, vai fazer barulho Droga, né? Ai, vai ficar ligado Que isso? Achei aqui Mano, hoje a gente vai dar um lesão na praia de golfão, tá ligado, mano? Com o golfão do Juan, filho Esqueça tudo, amor Hoje a gente vai pagar de boy, mano Hoje a gente vai pagar de patrão no bagulho, tá ligado? Amor, eu preciso subir mais um pouco essa suspensão Não posso, não posso sair assim, mano, tá ligado? Ah, amor, mas eu queria ir pra ele baixo Mas baixo é perigoso, né? Que vai que... Mas pega alguma lombada Cara, eu não sei como que liga esse ar, não, mano Ah, vida, tá quase vazio Vamos embora, vamos embora, vai Agora, mano Abre o portão, abre o portão Abre o portão, aí, aí, abre o portão, aí Vamos embora, filho Vamos embora, vai, vai Isso, amor, isso, isso, isso Boa, boa, boa Vamos embora, vai Ninguém viu nada, ninguém viu nada Fecha o portão, fecha o portão Fecha o portão Pra quem andar de ar, senão, mano, nós está de janela aberta no bagulho, tá ligado? Pega aí, pega aí Acelerinho, acelerinho O carro tá frio, mano, então eu quero acelerar Então não acelere, né? Porque se acontecer alguma merda Você é louco, filho Estamos de golfão, filho A gente vai pra onde? Mano, não sei, mano Vamos, vamos, vamos Vamos ali na praia, não sei, tá ligado? Colocar assim, vou colocar assim, tá ligado? A gente vai rolar na praia, filho Mano, vamos aproveitar o carro Porque hoje a gente pode, tá ligado? Ai, amor A gente pode aproveitar Porque hoje nós estamos de nave, filho Hoje nós estamos de golfão, meus parceiros Esqueça tudo, filho Vambora, amor Seguinte, vai aqui Oi Olha só, bota o cinto Porque senão esse carro vai ficar pitando Porque esse carro, ele é de rica É, te embora, Fedoré Eu tô de TSI no bagulho Mano, que nave Mano, que sonho esse carro, amor Papo reto, mano Esse carro, mano Nossa senhora, amor Papo reto, mano Amor, o bagulho é o seguinte Acabei de ter uma brilhante ideia, mano O que? Uma ideia de um plano infalível, amor Você confia em mim? Plano infalível? É, você confia em mim Teus planos nunca serão falíveis Amor, plano infalível Vai dar certo, entendeu? Pano infalível não tem como dar errado Tá ligado? Não tem como dar errado Você confia? Vou, né? Vou fazer o que? Já tô aqui Então beleza Confia Não entra não sem instituição do profissional, picha Já você vai ver Vai entender tudo Vambora, vai Aqui Parar aqui Aqui, ó Tem que parar viradão assim, tá ligado? Por que você tá parando aqui? Isso Vou virar as rodas pra lá Vou botar aqui, ó N Freio de mão Tira o pé do freio Bota no P Desliga o carro Amor O que você tá fazendo? O bagulho é o seguinte Me dá o seu celular aí Que eu preciso mandar um áudio Pro meu thumb maker Por quê? Amor Relaxa Relaxa Confia em mim Segue o plano aí O Juan tá muito engraçadinho ultimamente, né, mano? O Juan tá muito engraçadinho Pro meu gosto ultimamente, tá ligado? Só que hoje, filho Hoje Ele não escapa da minha mão, tá ligado? Por quê? Porque hoje, meus amigos Tenho uma ideia de um plano infalível Que vocês já vão saber, tá ligado? O que você quer fazer? Porra, relaxa Confia em mim, amor Fala, irmão Suave Pai, seguinte Precisava de um trampinho seu aqui Mas um trampinho rapidão, tá ligado, mano? Vou bater uma foto aqui de um carro, mano E quero que você me entregue uma foto, mano Que o carro esteja totalmente destruído, tá ligado? Eu quero pegar um bobo aí Um idiota Morou? É isso, filho Já era, amor Relaxa, amor Relaxa Tá tudo sob controle, tá? Ei Vamos bater a foto Vamos bater a foto aqui Da frente do carro, tá ligado, mano? Bater a foto aqui da frente do carro E, mano Deixar o carro sem para-choque Sem nada, mano Tá ligado? Sem nada, mano Nossa, o João vai ficar louco, mano Eu não duvido que ele aparece aqui em dois segundos, meus parceiros Em dois segundos Vambora, vai Mano, isso daqui tá surreal Amor Pega a visão Foto original Correto? E uma foto que o editor me mandou, mano Meus amigos do céu Mano, que isso, amor O que esse cara fez com a foto, mano? Não sei, amor Mas parece que o carro tá destruído Cara, parece que o capoteio O carro, mano Eu batia atrás de uma carreta, tá ligado? O que é isso? Vou mandar essa foto aqui já pro Juan Uma visualização única, tá ligado? Embora, ele vai ficar louco, amor É o carro dele Mandei e vou ligar, mano Tô ligando Pega a visão, atua, mano Atua Presta atenção, tá bom? Presta atenção Ai Ai, vida Ai, viado Eu preciso de ajuda, mano Amor, eu tô morrendo de dor Eu preciso de ajuda, viado Ai Eu bati o carro, mano Eu bati o carro, irmão Ah, Gabs A Gabs, eu acho que a Gabs perdeu o bebê, mano Tá saindo sangue Tá saindo sangue, mano Eu cortei o braço Aonde você tá, mano? Eu tô na curva da garganta, mano Na curva da garganta Eu vim dar uma acelerada aqui, viado Tá doendo Pera aí, pera aí, pera aí Calma aí, cara Pera aí, segura aí, mano Segura aí, segura aí Seu idiota Idiota não, não Viado Mas eu tô com o seu carro Eu tô com o seu carro Eu peguei o TSI Ai Viado, é urgente, mano Tá doendo minha barriga Olha a foto que eu te mandei, mano Olha a foto que eu te mandei Mano, eu destruí seu carro, viado Eu não tenho dinheiro pra pagar, mano Manda esse burro, vem logo Vem logo, seu idiota Ai Você é idiota Vem logo, vem logo Tá doendo Ai Liga pra polícia Liga pra polícia Mano, tá muito calmo esse carro Já choveu, já caiu ranho Trovão Diarreia Já deu tudo aqui, tá ligado Quente que tá nesse bagulho Mano Mano, não é possível, mano Eu mandei visualização única, tá ligado Ele, de certo, no desespero Ele não teve nem como não acreditar nessa parada Tá ligado Mano, o carro tá aí O carro tá zero, filho Não tem nem um arranhão, tá ligado Amor, ficou muito bom, amor Ficou muito bom Cara, eu fiquei chamando ele de idiota Ele de idiota nada, porra Que que eu fiz Não chamei ele de burro Manda esse burro vir logo, rapaz Ó, o bagulho é o seguinte A gente já chamou ele, mano Agora só falta esperar ele chegar, tá ligado Assim que esse Se pabonha chegar Se paspalho Eu não sei o que vai acontecer Se ele vai ficar brabo Se ele vai ficar Penis que não bateu o carro Se ele vai ficar brabo Porque Eu tirei ele de casa pra nada, tá ligado Mano Papo reto O Juan, ele tá se forgando muito, mano E o Juan É o amigo mais pidote Que a gente tem, mano Ele não pode ver você comendo nada, mano Você não pode comer uma bolacha Pra ele Ô, nego Dá um pedacinho aí Tomando uma coca, mano Ele já vem Ô, dá um golinho desse coca Monster Eu compro pringos Monster Pringos Mano Quanto gente já não acabou com as pringos da gata Tá ligado Mano O Juan Ele tá ficando folgado Tá ligado, mano O Juan Ele tá ficando folgado E hoje ele vai ter o que ele merece, mano Só pra ele ficar esperto Eu tô da minha nutela Que eu tava Exatamente, mano Só pra ele ficar esperto Ele vai Sofrer As consequências Com boca aberta Merece Tá chegando, tá chegando, tá chegando, amor Tá chegando Ai, viado Parei, 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 parei Parei, parei, parei Parei, viado Mano Eu bati o carro, viado Veio o carro aqui Eu machuquei o braço, viado Eu machuquei o braço, mano Ai, viado Dá beijinho Dá beijinho pra sarar Dá beijinho pra sarar Dá beijinho pra sarar Que coisa é essa, mano Que coisa é essa Se bateu o carro, viado Foi atrás, foi atrás Eu tenho ido no hospital Ela perdeu o bebê, viado E agora, mano? Eu fiquei, caralho Oi, caralho Oi? Eu falei que não ia dar certo Ele quis te zoar e falou Que era um pano e faz Nossa, você tá de palhaçada Com a minha cara, mano Beleza Que a tua mulher perdeu o bebê, mano Você tá chapado, cara Não, não, não Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Paz e amor Paz e amor Não, 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 não Não, não Você vai me agredir Não, não, não Não, você vai me agredir No bagulho, caralho Mas você tá ficando louco Você perdeu a noção do juízo Do cabeça do... Cabeça de moicana aí, caralho Ó o carro aí Deixa o carro passar aí No meio da rua Eu peguei porque eu queria Quem mandou você pegar meu carro Daquela outra vez Que você pegou meu carro Quando eu comprei meu carro Meu Golf Carro também Eu peguei porque eu queria É, então Eu também Eu peguei porque eu queria Mano E você, mano Eu tô Aliando nessas paradas, mano Pelo amor de Deus, Gabriel Pelo amor de Deus Você não pode Isso daqui é só pra você ficar esperto Você também não age Só porque você tá com moicana aí na cabeça Que você é mais brabo que o bagulho Tá ligado? Ó Ó Ó Eu te chamei de idiota E você não fez nada Tá bom? Ó Ele falou que a gente ia dar um rolê na praia Até aí, ok Daí quando chegou nessa rua Ele falou que tinha um plano infalível Eu não concordei É, também começou a chover Eu não concordei Mas eu tava no carro Aí pra ir pra praia É complicado na chuva, né? Não, 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 não Patrão, patrão, patrão Patrão, patrão, patrão Eu te dou um beijo em qualquer coisa, cara Você vai ficar me batendo Eu te dou um beijo se você quiser Um abraço Um cheiro a massa Irmão, eu só lipa todo mundo Naquela casa lá Que você tinha tido um acidente, mano O Nando daqui a pouco Tá brotando aí, mano Meu, o Nando é mais burro que tu Imagina que tu não vai acreditar Eu vi que você veio de moto, né? De skate Que não foi Que parece uma CB500 Caralho, mano Ele ficou puto E a, mas é tipo assim Monta no carro Monta no carro E vai pra praia Vai pra casa Que praia, Gabriel? Ah, eu preciso também Meu bebê tá com vontade De me botar banho demais E você parar de mentir, não? Eu não mentir Você consegue me arranjar o cartão de crédito Pra botar gasolina, mano? Tá com 10 km de autonomia Eu vou deixar o ar-condicionado ligado Eu vim de ar-condicionado Tá soares 4, janela aberta Nessa chuva? Sim Molha só um pouquinho ali atrás Mas nem coisa seca Um cartão pra dar uma pala na cara, mano Vai, eu vou pegar tua moto aí Aí, ó É bom você ficar esperto, tá ligado? Ali não é um lugar de casa Chegou 10 minutos, mano Que você tá em casa Essa porra infarta Não, 10 minutos? 10 minutos Ei, eu preciso de dois Pra chegar com o TSC lá Não, 30 segundos, vai A vida é pra ele que mostra Eu vou no 12 É, você vai no 12? Vou no 12 Deixa que eu vou primeiro Porque o teu carro tá lá em casa Vai retardar Então eu vou dirigir Não, sai fora Sai daí, Gabriel Sai, mano Ele vai pegar meu carro, mano Vai, vai, entra no carro E é bom você ficar esperto Tá bom? É bom você ficar esperto É, que você não tem só um carro Tá? O que tá incomodando Eu bato de verdade o bagulho Olha lá o jeito que ele tá, mano Eita porra Quase se arrebentou Esse cara aí é louco das ideias, mano Esse cara aí é louco das ideias Eu vou atrás dele lá, tá suave Vou atrás dele lá Amor, amor, agora vamos pra praia Ele falou quem é esse louco aí, parceiro Vamos pegar ele, vamos pegar ele Vamos pra praia agora, vamos pra praia Vamos pra praia agora Não, não é brincadeirinha de nada, mano Olha, ele levou pro coração real, amor Ele levou pro coração total, tá ligado? Ah, mas ele é bobo Não, mano, mas Isso é errado, tá ligado? Mas eu sei que você teve a ideia Não tem por que ele ficar tão puto assim, mano É, ele é idiota mesmo Droga, viu, mano? Olha aqui isso daqui, amor Pegue Droga, viu, mano? Papo reto, mano Não era pro Juan ter ficado tão puto assim, mano Ah, mas o Juan sabe como ele é, né? Ele faz uma tempestade e um copo d'água Não é, mano Ele é foda, mano É, mano Caralho, agora quero ver o que o Juan vai fazer Como vai se acertar com os moleques lá em casa, mano Nossa, teve uma hora que chegou a câmera Ele deu um soco na câmera, mano Parou de gravar Eu só não fui Eu botei gravar na hora, mano O cara tentou me bater, mano Eu só não entrei no meio Por causa do meu bebê Senão eu teria se defendido mais Ah, aham Você queria deixar o cara me bater, mano O cara tava me embolando no negócio Eu uso livre, mano Ei, precisamos conversar com ele ali em casa, mano Tá louco? Vamos deixar o negócio assim? Vai pra praia Mano, pra praia com a chuva Depois do B.O.A. que deu Com 10 km de autonomia Tá louco? Não dá pra ir não, mano A gente rouba o cartão de prédio Caralho, mano Porra Ele já sumiu no mapa, né, mano? Ele já sumiu já, ele já Já desapareceu, viu, mano? Nem estacionou a moto Viu onde ele estacionou a moto? Mano, eu vi, ele chegou nem ligando pra nada Só chegou e encostou a moto Jogou a moto E marcha na boneca, tá ligado? Meu Deus, mano Que perigo Eu não parava de rir Hã? Eu não parava de rir É, eu não parava de rir Eu não parava de ter medo E ele querendo dar um soco na testa ali Na brincadeira Nossa, mano Ele veio pra cima, mano Espero que eu não tenha perdido a amizade com Com esse pamonha Vambora, vai, risca ele Mara que ele não encoste um dedo no meu carro, mano Vai, adianta, tio Adianta, 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 adianta E aí